Hora da história! A historinha de hoje é... Casinhas de bichos, de Herd Guedes Alcoforado Filho e Ilustrações, Mariângela Haddad. Vejam só como os bichos vão ensinando a gente. Pra ter casa bonita, basta que se invente. Cada um dá um jeitinho de ter sua morada. Cada um tem uma ideia mais ou menos bem bolada. Repare só como faz o esperto passarinho, que cata palha por palha para fazer o seu ninho. A aranha não se acanha com seu novelo de linha. Trança onde quer sua teia, escolhe quem quer por vizinha. O macaco, malandrinho, não quer saber de trabalho. Escolhe uma boa árvore e logo se ajeita num galho. O grilo mora na folha, e eu penso cá comigo. Deve ser o único bicho que come o próprio abrigo. Levando massa no bico, trabalhando o dia inteiro, João de Barro faz casa como se fosse pedreiro. O caracol teve sorte, não gastou tempo e dinheiro. Nasceu com a casa nas costas e mora no mundo inteiro. O castor é engenheiro. Faz barragem, faz represa. Sua casa tem piscina. Não é mesmo uma beleza? Casa é também proteção. O tatu, que não é boboca, se vê inimigo por perto, já sai correndo pra toca. Pra fazer a sua casa, a formiga cava fundo. Faz túnel pra todo lado, pra que more todo mundo. A casa do marimbondo fica no alto, pendurada. Se alguém chegar bem perto, cuidado, lá vem ferroada. O sapo cava um buraco, e uma cantoria em toa. Vai chamando a namorada, pra morar na sua lagoa. E até debaixo d'água, morar bem é um desejo. O peixe disputa a toca com o polvo e o caranguejo. Há casas de todo tipo. Há casas de todo jeito. Pra quem tem o seu cantinho, não há lugar mais perfeito. Mas a casa da abelha, ninguém consegue igualar. Com tanto mel e doçura, é um lar. Doce lar. Fim.